Foi o centésimo funeral de um polícia militar no Rio de Janeiro este ano. Trata-se de um homem de 39 anos, interceptado num dia de folga por um grupo de homens armados, quando se preparava para visitar o pai. Foi alvejado múltiplas vezes. Ninguém faz nada, a população tem que tomar posição, porque hoje somos nossos heróis, nossos homens de frente. E daqui a pouquinho a população que vai estar morrendo. Na cidade que acolheu recentemente os Jogos Olímpicos, milhares de militares foram mobilizados para reforçar as intervenções policiais face ao aumento da violência. O que nós estamos vendo é um movimento por parte da criminalidade. Isso não é de agora, isso sempre aconteceu. Mas estamos vendo agora em maior grau, em maior intensidade, em maior número. Há um ânimo do criminoso em tirar a vida do policial. No início do mês, uma mega-operação com cerca de 5 mil soldados, tendo como alvo zonas problemáticas do norte e oeste da cidade, resultou na morte de dois civis.